Me revela a Deus uma juíza e na mesa desta mulher há inúmeros processos, eu vejo quando essa mulher pega o último dos processos e coloca por primeiro, escuta minha voz, há muitos processos em cima da mesa de uma juíza, só que Deus me revela essa mulher pegando o último, olhando e lendo, essa mulher começa a atentar-se aos detalhes desse processo e algo chama a atenção dela, sabe o que é? Escuta isso daqui, provérbios 13 diz que aquele que despreza esse perecerá, mas aquele que ouve e acredita esse receberá a bênção, hoje é sexta-feira, vou dar data, salva esse vídeo porque tu vai testificar, assim como todos os dias temos dezenas de testemunhos, o seu será o próximo, salva esse vídeo, porque manda te dizer o Senhor nessa sexta-feira 24 de novembro, sexta-feira, o teu nome vai ser chamado, o teu telefone vai tocar e a notícia boa para te alegrar, coloca seu nome aqui que o profeta vai orar por você, profeta vai orar pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, aproveita e fortalece o conteúdo do profeta com uma estrela, com um coração, com um mimo e o Senhor te retribuirá, profeta eu quero te abençoar, o que eu faço? Dá um mimo, dá uma estrela, o Senhor te recompensará, se não tem condição, só o coração já vai me ajudar, escuta isso daqui, escuta, porque era para ser o último, ia demorar muito, manda dizer o Senhor, ia demorar demais, só que o Deus que não perde uma batalha, o Ramai, a Suya, ele está entrando nessa causa, ele está entrando nesta peleja, o Deus que sequer não perde um processo, está te dizendo, eu sou o Senhor da justiça, o teu nome, o teu processo, está no teu número, está no teu CPF, está no teu endereço, sabe porquê a juíza vai chamar? Porque o decreto veio, o avará veio do céu, essa mulher, ela é incomodada, ela vai olhar de baixo para cima, ela vai fora da lógica, porque a lógica é olhar do primeiro até o último, mas ela começa do último para o primeiro, sabe porquê? Porque com Deus, os últimos serão os primeiros, os exaltados serão humilhados, estou todo arrepiado, e manda te dizer o Senhor, vai chegar até você a notificação, vai chegar até você a notificação, que o que estava preso, o que estava sendo seguro, o que tinha brecado, voltou a andar para a glória de Deus, e o teu testemunho vai chegar até a mão do profeta e você vai glorificar a Deus, porque no dia da tua aflição, o Senhor visitou o teu coração.